Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do Presidente da Federação do Partido Socialista do Distrito Santarém, António Gameiro, cumprimentar todos os dirigentes secretários e nacionais do Partido Socialista. Desde já, obrigado pela vossa presença. Caros amigos, amigas, camaradas e simpatizantes, começo por referir que hoje, não discurso aqui na qualidade do Coordenador da Juventude Socialista, mas sim na qualidade do jovem entroncamentense, que acredita no futuro desta cidade. É com enorme orgulho que falo para esta plateia, tão rica, tão repleta de juventude. É para mim importante evidenciar a abertura que este Executivo deu aos nossos jovens e a prova que, como acreditam que somos uma voz ativa, de qualidade, na promissão daquilo que é a sua missão na cidade. Pela primeira vez na candidatura, assiste-se à nomeação de mandatários para a juventude. São eles, Ricardo Costa e Joana Niué. Jovens, proativos, defensores e lutadores da nossa cidade. Jovens testemunhas do que é ser jovem aqui. Para finalizar, quero apelar a todos os presentes que nos apoiem a sensibilizar todos os jovens a votar, a ter voz ativa naquilo que são os nossos ideais. Temos de nos fazer ouvir e levar a cabo as nossas ideias. Vamos contrariar a abstenção jovem que temos vindo a observar nos últimos anos. Não podemos deixar que os esforços que os nossos fizeram para que hoje sejamos uma democracia caia em vão. O voto é um direito, é um dever de todos. Só assim continuaremos a construir uma cidade com qualidade. Uma cidade para as pessoas. Obrigado. Caros amigos, caros e caros camaradas, obrigado a todos os que aqui hoje marcam a sua presença. Um obrigado muito especial ao camarada António Garmeiro e ao camarada António Costa. Na pessoa do nosso camarada Pato das Neves, um abraço especial a todos os militantes da Partida Socialista. Um cumprimento especial aos autárquias, vizinhos aqui presentes. Muito obrigado. Um abraço especial a todos os jovens aqui presentes, os jovens da trocamento, vocês são grandes. Muito obrigado. Mas, um agradecimento muito especial a duas pessoas aqui presentes, ao Tiago e à Mariana, o meu verdadeiro suporte, a família, eles que sentem na pele o que é o empenho e a dedicação de uma autárquica. Obrigado, filhos. Com o socialista convicto, leal, posso dizer que hoje somos mais, somos melhores e somos mais fortes. E isso enche-me de orgulho. Humildemente, tenho de dizer que não foram anos fáceis. Nem tudo correu como nós gostaríamos. As dificuldades financeiras impediram-nos de fazer tudo aquilo que nós desejamos. Apesar da herança financeira e social, foi um grande entrave. Mas, nunca nos derrubou, nem nunca nos derrubará. Fizemos aquilo que tinha de ser feito com dedicação, com empenho e com exclusividade à causa pública. Hoje, podemos dizer claramente que cumprimos, na sua maioria, aquilo a que nos conduzemos. Esta cidade precisa de políticos que respondem apenas perante os seus princípios, valores e ideais. E isso, nós cumprimos na sua plenitude. Nas próximas eleições autárquicas, que irão decidir quem será o próximo Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia Municipal e os Presidentes de Fundas de Freguesia, concorrem em vários candidatos. Mas, Jorge Faria e a sua equipa são, sem dúvida, a melhor colocada para liderar os desafios que se avizinham com o programa Ser Credível, uma ação baseada numa cultura de trabalho diário. Do outro lado, do lado do PSD, quem é que nós temos? Eu não sei. E acredito que nenhum de vós sabe. O candidato do PSD, que nem sequer tomou posse há quatro anos, mostrando assim uma enorme falta de respeito pelos seus eleitores, só pode ser candidato por um mero expediente administrativo. Onde é que estão as suas ideias para a cidade? Onde estão as ideias para as pessoas? Para a qualidade de vida das pessoas? Como vão responder à degradação social dos mandatos deles próprios do PSD? Como vão responder às questões da segurança da nossa cidade? É isso que nós queremos? Como pode alguém condenado em primeira instância garantir a segurança de uma cidade? Como pode alguém que a justiça já condomou na primeira instância entrar numa esquadra de polícia e discutir a segurança desta cidade? Pense bem. A quem entregaria a sua casa para gerir? A quem entregaria a sua empresa para gerir? A quem vamos entregar a gestão da nossa cidade? Criticamos a política e criticamos os políticos e depois votamos em alguém que a justiça já condenou em primeira instância pela prática de um crime de perifericação em funções públicas. Vamos entregar a Câmara ao número 2 do PSD? É por isso que o PSD se candidatou? Para abrir caminho a alguém que não sabe sequer o que são pagadas faturas de uma casa? Eu, Carlos Amaro, acredito que nossa postura no combate político enquanto socialistas deve resultar primeiro do compromisso segundo da memória terceira da responsabilidade. São nesses corolários que evocam um trabalho profícuo. Quanto a Jorge Faria e ao Partido Socialista do Entrocamento não nos podemos esquecer que foi incansável que nunca se poupou auxiliar a Conselhia do Entrocamento quer no fomento da qualidade da nossa ação política quer no combate à autárquica. Sempre senti da parte do Jorge a confiança no nosso trabalho a convicção de que estávamos no concerto e a disponibilidade para estar junto de nós aqui pela nossa cidade. É também por ter esse compromisso com a memória com a responsabilidade que o Partido Socialista do Entrocamento apoia Jorge Faria, Luís Felipe Antunes, Ezequiel Estrada e Rui Maurício para os estímulos desta cidade. Não posso deixar aqui de afirmar que Jorge Faria foi leal e coerente com o seu programa eleitoral. Um programa eleitoral votado e assumido por todos os socialistas do Entrocamento. É que nós, socialistas, humanistas, gostamos da lealdade partidária, gostamos de levar os nossos compromissos até ao fim. O verdadeiro socialista vê muito além do benefício próprio. Por mim, sei que Jorge Faria e a sua equipa colocarão sempre os interesses do Entrocamento acima de qualquer interesse pessoal. É isso que me leva a apoiar a sua candidatura. O Partido Socialista não renega o passado, ao contrário do PSD local, não renega os seus históricos. O Partido Socialista conta com todos os seus militantes, mas soubemos abrir os braços à comunidade. Nós queremos os melhores. Temos um vasto conjunto de independentes nas nossas listas e quero-vos dizer o seguinte, temos muito orgulho em vós, pois sei que aquilo que nos une é o amor por esta cidade. É pela soma de todos que nós somos grandes. Cada um de vós acrescenta algo mais à comunidade acrescenta algo mais a esta cidade. Somos gente séria, somos gente capaz, somos gente que faz e somos gente que cumpre. Vamos lutar a ter um doutor pelo bem desta cidade. O caminho é difícil, nem sempre é amistoso, mas nós somos maiores. Vamos vencer e o entrocamento vai vencer. Vamos construir uma cidade para as pessoas. Viva o Partido Socialista e viva o entrocamento. Muito obrigado. caras e caros amigos, muito boa noite. Queria, em primeiro lugar, na pessoa do Pato das Neves, agradecer a presença, a honra desde que tenho de estar aqui, a honra que é esta oportunidade de, junto com todos, podermos prestigiar o caminho que o PS soube fazer no entrocamento, um caminho de desenvolvimento, progresso, futuro, com seriedade e com a simplicidade das palavras que o Carlos aqui há pouco nos trouxe. Bem, haja as Pato das Neves. De facto, uma primeira palavra para prestigiar aqueles que nos rodeiam. O nosso amigo Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, também candidato do PS, o Fernando Ferreira, presidente da Câmara da Barquinha, também candidato pelo PS, os senhores vereadores aqui presentes, a presidente das Mulheres Socialistas, também o Costa, deputado comigo na Assembleia da República, os presentes de Junta da Cidade, as senhoras vereadoras, o Carlos, vereador e presidente da Conselhia, o meu amigo Mário Balsa e todos vós, no sentido de dizer que, de facto, é de mãos dadas que os territórios evoluem. e nós aqui, no nosso Mediotejo, temos tido essa bondade. Dirigido o Mediotejo para os socialistas, temos sabido como ninguém explorar aquilo que são as oportunidades dos fundos comunitários. E queria começar por aqui porque, às vezes, lançam-se ideias que, muitas vezes, não têm grande consistência e não se observam em tempo eleitoral aquilo que de melhor foi feito. E eu tenho que deixar aqui uma palavra aos socialistas de trocamento porque é, de facto, muito motivante. É, de facto, um grande reposígio o trabalho que foi feito de recuperação da Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal em que, em quatro anos, reduzimos em mais de 35% a dívida que nos deixaram. E a dívida não foi pequena, mas, ao mesmo tempo, soubermos executar o pé do mais de 5 milhões e meio de euros e ainda agora tivemos a boa notícia que o município de trocamento vai ter mais de 500 mil euros de majoração pela boa execução dos fundos comunitários. Bem haja e muitos parabéns ao trocamento pela gestão que a gestão é que, de facto, nós tivemos uma crise na Europa e no mundo desde 2008 e desde 2008 que não ouvíamos se não falar em déficit e dívida. E, finalmente, com o Governo do PS temos tido a possibilidade de baixar o déficit palatinamente e há boas notícias que levam a podermos acreditar que vamos cumprir também este ano esse desiderado e, ao mesmo tempo, este ano, pela primeira vez, vamos inverter também o ciclo da dívida. Mas as nossas Câmaras Municipais no entrocamento em Orenho, em Torres Novas, a Marquinha menos, mas em Alcadena, como noutros locais, nem do Mar, herdámos, de facto, em 2009 e 2013 as Câmaras Municipais de Individados. Como os Governos também herdaram o país um pouco de individado ou demasiado de individado. E é este esforço que hoje e daqui ao 31 de Outubro é preciso dizer às pessoas é que, finalmente, temos o Governo do PS que está a pôr as contas públicas em dia, não cortamos os salários, não cortamos as concessões dos ferroviários. Antes, por contrário, por nossa iniciativa pudemos repor as concessões ferroviárias no ano passado. Não sei se se recordam disso. Isso diz muito ao entrocamento e aos ferroviários. Eu, que fui guarda-redes dos ferroviários, comprometi-me a defendê-los até o resto da minha vida e, por isso, o entrocamento estará sempre no meu coração. Os ferroviários fazem parte do domingo. Por isso, queria-vos dizer que não há possibilidade, hoje, de fazer uma gestão vigorosa sem ter provas de aulas. E aquilo que aconteceu no trocamento até o Jorge entrar foi o rega-boft. Foi gastar sem critério e foi deixar as finanças municipais no estado em que eles ficam. Depois do Jorge Faria, temos rigor nas contas, temos rigor na gestão, temos projeto e temos tido execução de obras. E eu tenho reivindicado, e eu e o Hugo temos sido e somos boas testemunhas disso, porque, junto do governo, tem sabido com firmeza, mas também com humildade, pedir. E esta ligação que se vai fazer agora à área industrial do entrocamento, barra, uma parte de Torres Novas, é também um investimento público que vem aqui para o Conselho que vai ajudar a desenvolver o entrocamento e a projetá-lo no futuro. Porque, sem atração de empresas, sem criação de emprego e sem solidários para que essas empresas se possam fixar, nós não conseguiremos ter mais emprego. Por isso, Jorge, meus parabéns também por essa conquista do entrocamento. E também dizer que nós temos no entrocamento mais projetos, mas precisávamos que a Câmara recuperasse financeiramente. Eu bem sei que ainda temos um problema da segurança, um problema central para resolver em parte, sobretudo, quanto a instalações. sei bem que temos questões com a seguridade e a segurança da estação do entrocamento, que tem que ser uma prioridade para esta nova administração da CP e que nós nos guardaremos enquanto não conseguimos um projeto de qualificação da estação do entrocamento. Mas também sei que nós temos sabido ter sensibilidade social. Muitas vezes é preciso explicar que um Presidente de Câmara não pode andar só a dar palmadinhas nas costas quando todos os meses têm que estar a fazer contas como é que consegue pagar os salários aos seus funcionários e como é que consegue servir o serviço da dívida, como é que consegue pagar à banca e aos fornecedores. E isso às vezes podíamos ser levados a pensar que o nosso Presidente era um Presidente afastado das pessoas. Mas não. Quem lê os números com atenção e as políticas e tiver com atenção às medidas que ele toma vê livros escolares com mais apoio. Bolsa de Estudo aumentaram brutalmente no entrocamento. As condições para a educação com exercício do desporto. Siga ao Vias atenção às pessoas. As pessoas em primeiro lugar. E a política é isso. Não faria sentido estarmos na política se não fosse para servir os outros. Portanto, enquanto desempenharmos cargos públicos, sempre com essa tranquilidade, com essa seriedade e com essa honestidade devemos estar ao serviço das nossas populações. E eu sei que o PS tem estado ao serviço das populações e portanto é justo reforçar o voto no PS no próximo dia 1 de outubro. Portanto, aquilo que peço é que daqui até o dia 1 de outubro vamos votar PS para as suas outras freguesia para a Associação e para a Câmara Municipal dando justiça àquilo que é um trabalho digno de 4 anos de esforço em favor dos entrocamentenses e das suas populações. Viajam a todos Força PS! Força PS! Viva o tratamento! Bom dia 1 de outubro! Um dia 1 de outubro! E alguém 1 de outubro! Por que está com mim? 2 de outubro! Diz que eu vivi para te amar 2 de outubro! 3 de outubro! Antes de ti só existi 1 de outubro! Cansai a ensinar 3 de outubro! Vocês! Amigo! banho! Andas 좋as físico menos peço que ingressas quanto voltas entre eles e gostei e gostaria que não se engano sozinho pode nos v Firenho 어떡 Estás bom a dar pra mim ver Minha mãe Umas minhas peças Peço que regressas Quando voltas a querer Eu sei que não Se é maçazinho Talvez de ver Vossas volta a atender ...freguesia de São João Batista Chamamos ao palco o candidato Rui Maurício E para o acompanhar neste caminho Chamamos todas Toda a sua equipa A freguesia de São João Batista Alice Duarte Maria da Conceição Faustino José Lopes Leitão Pedro Miguel Galato Gomes Cristina Lopes António Filipe José Luís Rodrigues Micaela Conde Nuno Miguel Marques Rosária Maria Gregorio Castelo Miguel Ângelo Santos Martino Manuel Sousa Stefani Marques Pedro de Praia José Carlos Gameiro Mendes Ana Paula Santos Azevedo Luís Fernando Marques Brízida Josué Cabeleira Flora Flores Cláudia Alexandre Costa Vanda Maria Nunes Manuel Jorge Ana Paula Gonçalves Hugo Alexandre Pereira José Alfredo de Sousa Lopes Uma salva de palmas para esta equipa candidata à junta de freguesia de São João Batista. Vamos agora escutar aquelas que são as premissas para a freguesia de São João Batista com o candidato à Assembleia de Freguesia, Rui Maurício. Boa noite a todas e a todos. Antes de mais agradecer a vossa presença por estarem aqui esta noite, mas agradecer também a todos aqueles que por outros motivos, por vários motivos aliás, não foi possível estarem aqui. Muito obrigado a todos. Agradecer também aos autárquicos, aos nossos autárquicos que estão aqui presentes, aos seus atuais e futuros autárquicos. Agradecer aos autárquicos, aos nossos conselhos vizinhos, ao nosso deputado Hugo Costa e António Gameiro. Muito obrigado por terem vindo. Agradecer também à Presidente das Mulheres Socialistas de Maria da Luz por estarem aqui connosco. Agradecer também à minha família por aquilo que me têm aturado nestes quatro anos e vão ter que me aturar com certeza mais quatro anos. Muito obrigado a todos. Eu trouxe os óculos, mas penso que vou conseguir ler sem óculos. É com muito orgulho que hoje me apresento perante vós para anunciar que sou novamente candidato das próximas eleições autárquicas no dia 1 de Outubro à Assembleia de Paraguas e São João Batista. Assumo de novo esta candidatura com motivação, força e determinação e com o compromisso que a nossa terra e as pessoas continuarão sempre, em primeiro lugar, nesta tarefa coletiva. Estou firmemente convencido de que sempre dei o melhor que tinha, que pude e que soube. E tratei das pessoas com a educação numa postura de diálogo franco e soube ouvir e responder aos anseios das pessoas que são razão de ser das autarquias locais. No caso das competências atribuídas ou delegadas pela Câmara Municipal, procurei sempre identificar os problemas da freguesia de São João Batista, tendo este objetivo camaralho de quito sempre solicitado um diálogo franco, construtivo e de solutar conveniência democrática na defesa dos interesses da freguesia. As minhas prioridades, conforme o compromisso eleitoral em 2013, foram sempre orientadas no sentido da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da freguesia, de um apoio real e efetivo às pessoas, às escolas, a todas as instituições no âmbito de solidariedade, associativismo, intervenção da qualidade dos lugares da freguesia, de forma a proporcionar maior bem-estar aos seus moradores. A chave do sucesso tem residido na capacidade de trabalho e na firme determinação que colocamos na defesa dos interesses de todos os fregueses e da população em geral. Penso não ter desoludido as expectativas e confiança que os entronogamentenses depositaram em mim, bem pelo contrário. Cumprimos o nosso mandato com a eficiência, eficácia e rigor, dentro das nossas competências. Defendi com o fim que a dignidade da freguesia, quer a nível da Associação Nacional de Freguesias, assim como da Associação Distrital de Freguesias, do qual sou membro, quer a nível da Associação Municipal do Entronogamento, condutivo ou ativo. A Junta de Freguesias de Jornal Batista existe disponibilidade total e imediato. Repito, total e imediato. Para ouvir e receber as pessoas, conhecer de perto os problemas da freguesia e dos seus fregueses. Dar conta do expediente diário, fazer representar a Junta de Freguesia, tanto nas associações e instituições, de modo a participar na vida ativa de cada uma delas, aliás, como sempre fizemos. Estabelecendo critérios de rigor e contenção. Tal só é possível por não encontrar a situação de total disponibilidade. Repito mais uma vez, total disponibilidade. Considerando assim, reunir as condições para associação exigente de cargo, a que me candidato. Para me acompanhar nesta candidatura, tive a preocupação de escolher um conjunto de pessoas, qualidades e experiências profissionais diversificadas, pois partilhamos no mesmo dinamismo, capacidade de trabalho e responsabilidade. Sigo perante a escolha de avançar e o que me acompanha, acertou o desafio mesmo prejudicado pela sua vida pessoal e familiar, escolhendo acompanhar-me, o que muito me orgulha. Recebi algumas, derreterei algumas pessoas do seu merced de descanso. Outras fiz questão que iniciassem o seu percurso de cidadania, ativa, envolvidos numa luta de nobres convicções, especialmente os jovens. e porque não aplauso para eles já agora. Não seria alguém que dirá aos eleitores aquilo que eles gostam de ouvir. Era fácil a ouvir e prometer este nome e o outro. Mas sim, quem lhes mostrará aquilo que realisticamente é possível, realizar com os recursos orçamentais e financeiros existentes. Como tenho feito até agora, e tanto sempre que no meu horizonte, a ajuda prioritária é as necessidades, mais emergentes no dia a dia, dos nossos fregueses e daqueles que nos procuram. Seremos, de mais, um defensor intransigente dos interesses da freguesia e de todos os fregueses. As pessoas conhecem-me e sabem do que ocuparem e de quanto o esforço para desempenhar com rigor e transparência as minhas funções autárquicas, tratando-se igual modo, de forma, todos e todas independentemente das suas orientações políticas e ideológicas, religiosas ou outras. Movem a paixão pela nossa terra. Encabeço uma candidatura ligada ao partido político, mas não me sinto de forma alguma limitado na minha independência, nem na minha forma de agir, de pensar ou de estar na vida. Jamais o admitiria. Nunca deixei de obter a minha consciência em primeiro lugar e não a qualquer outra da rotina, político-partidária ou outra que fosse. Rigor, solidariedade, trabalho de proximidade, independência, dedicação ao encarço público são os pilares com que me apresento nesta candidatura e não me manifestaria deles. Mas nada terá sentido sem a vossa confiança e sem o vosso apoio. Sabem, todos eu te recomendo esses que podem contar comigo para com o envolvimento de todos procurar tomar as melhores decisões para vigiar sempre o interesse superior dos fregueses do entrogamento. Quero a afetividade política. Quero a força da comunidade inteira na construção do futuro de freguesia. Quero um futuro com esperança. Pela nossa terra, a graça de todos e pela freguesia de senhora Batista. Viva o entrogamento! O candidato à Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Ezequiel Estrada. Chamamos também ao palco todos aqueles que gostam desta cidade e desta freguesia e que se dispõem a contribuir para um futuro melhor. João Manuel Fernandes, Isabel Maria Campanisso, André Filipe dos Santos, Joaquim Alfaiate, Paula Cristina Pinto, Manuel Augusto Gonçalves, Carlos António Henriquez, Maria Miguel Casabranca, Paulo Jorge de Sousa, José Carlos Mendes, Fernanda Maria de Matos Lopes, Tiago Nuno Garcia, Mário Rui Vieira, Isabel Maria Alfaiate, Daniel Ferreira Gaspar, Luís Felipe Carvalho, Luísa Maria Gonçalves, António Augusto Gravilha, Francisco Mariano. Uma salva de palmas para a equipa candidata à Assembleia de Freguesia Nossa Senhora de Fátima. E agora vamos ouvir isso que é listrada naquelas que são as bases da sua candidatura. Boa noite, senhoras e senhores. Na qualidade de candidata à Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, eu agradeço a vossa presença. Muito especialmente já agora, portanto, aos autárquias vizinhos, tanto da Barquinha como de Torres Novas, ao Tónio Gámar, ao Costa, fazer a questão de estar presente, e à Maria Luz, as Mulheres Socialistas. Consolidar a mudança por uma Freguesia dinâmica, moderna e com sentido de missão. É este o nosso leio. Com sentido de responsabilidade, considero o retorno disponibilizado, uma vez mais, para intervir na gestão autárquica da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Com experiência de mandatos autárquicos, como último presidente da Junta de Freguesia do Entroncamento, ex-vereador e atualmente presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento, eleito pelas listas do Partido Socialista, uma vez mais, aceitei o convite do Partido Socialista para participar na continuidade do projeto de consolidação das políticas preconizadas de forma determinada e empenhada. Estou convido que, com a excelente equipa que me acompanha, conseguiremos consolidar, dinamizar e colocar em prática, com competência, o plano de intervenção que lhes apresentamos e que iniciámos há quatro anos, enquanto a mudança necessária. E hoje, de consciência tranquila e ciente do dever cumprido, considero-se um plano ambicioso, mas execuível, em defesa da causa pública e ao serviço da sociedade, evidenciando uma proximidade com os Fregueses que, pelas mais variadas razões, me conhecem bem. Confiaram e poder amplificar a responsabilidade, honestidade, transparência e a competência dos compromissos assumidos e concretizados. Podem continuar a confiar. Os entroncomandenses sabem bem que podem contar comigo e com a minha equipa. É que, assim como eu sei, que posso contar com eles. O nosso plano de intervenção coerente e com ambição tende a responder às muitas necessidades da preguesia de Nossa Senhora de Fatima. pelo que continuam a acreditar que a preparação de um futuro melhor exige esforço, dedicação e capacidade para tomar decisões certas na hora certa. A preguesia de Nossa Senhora, de fato, também em 2013, quando entrego para a sua gestão, tinha cerca de 10.300 eleitores. Hoje, atualmente, tem 10.500 eleitores. O desenvolvimento da entidade da preguesia. Uma preguesia dinâmica, com vida própria e que aposta no desenvolvimento e qualidade de vida com empenho, determinação e competência. Criámos e promovemos a Gazeta da Preguesia. A informação relativa à atividade da preguesia, assim como todas as notícias de interesse para a população. Ao longo deste mandato, desenvolvemos uma política de proximidade, com total disponibilidade na abordagem e entendimento de assuntos de interesse para a preguesia e para a sua população. Asegurámos um atendimento de profissionalidade com qualidade e eficácia. Iniciámos, promovemos e assegurámos um evento anual, a Festa Sociocultural da Preguesia, a Fátima Arte. Participação ativa e contributiva da preguesia nas festas da cidade. O grau de confiança no atual executivo eleva-se na doação de uma moradia à preguesia, encontrando-se as obras de melhoramento, alteração e modernização em fase de conclusão. Refletindo-se assim é um aumento de património para a preguesia e que brevemente estará disponível para uso. Reforçámos a boa relação com as instituições, associações e clubes. No presente mandato, pelo que continuamos a apostar nesta proximidade concretizada, partilhando, apoiando e contribuindo para o plano de ação das mesmas. Tomamos a iniciativa de nos associarmos ao aniversário de todos os residentes com 100 ou mais anos. Assumimos todas as competências específicas e próprias da preguesia. O atual governo PS anunciou medidas governamentais que prevêem a transferência de competências para as preguesias, processo que deverá estar concluído em junho de 2018. Acompanhem-nos atentamente esse processo no interesse da nossa preguesia. As intervenções nos espaços públicos. A Junta de Preguesia vai ter-se atento e disponível tanto das suas competências às necessidades de intervenções fundamentais na preguesia, evidando esforços junto das entidades oficiais, no caso aqui é o Municipal do Entroncamento, na defesa dos interesses da preocupação residente. E assim, a Junta de Preguesia reconhece o empenho da Câmara Municipal, em algumas obras, como a insupressão do troço de ligação da Rua Casal do Bonito à Atalaia, para a sede da Jogé Pereira da Cunha, urbanização da Galharga, encontrando-se presentemente em desenvolvimento a requalificação do Largo da Fraternidade, Largo Casal de Saldanha e Largo Cidade de Penafiel, com a Rua do Forno do Mariu. Continuaremos atentos e receptivos a novas obras anunciadas de beneficiação e requalificação de ideias importantes na mobilidade das pessoas e veículos, que brevemente são executadas pela Câmara Municipal. Em concreto, Estrada da Barroca, Rua do Chapariz, Rua Doutor Costa Machado. Espaços públicos, obras de beneficiação, foi uma aposta deste mandato para a limpeza ecológica da Freguesia. Adquirimos um respirador urbano elétrico e com um sistema de segurança e ecológico. Presentemente, com o apoio da Câmara Municipal, a Freguesia conta com três cantoneiros de limpeza. Parque Verde Bonito, Projetámos, assegurámos, a instalação de um vereador churrasqueira, tipo de contorrego. Afim de manter e melhorar a eficácia da posicionalidade, quer dos espaços e serviços da Freguesia, investimos em algumas obras e equipamentos no edifício 7, obras de alteração dos espaços de alunos e serventia da computação de equipamentos de limpeza urbana, e garagem para uma viatura ligeira adquirida recentemente. Solidariedade social. Assumimos um papel ativo no apoio às famílias mais carenciadas. Colaborámos com todas as instituições locais da solidariedade social. Criámos um junto social assegurado pela contribuição da Junta Freguesia no apoio a famílias em situações concretas de crise, desemprego ou outra situação de necessidade pontual. Mobilámos as capelas mortuárias e respectiva sala da público. Apoiámos mensalmente, como produtos farmacêuticos, famílias carenciadas. Iniciámos o apoio a 10 famílias, sendo que atualmente apoiámos cerca de 30 famílias em média. Entrega de cabazes a famílias carenciadas pela Páscoa, aniversário da Freguesia e Natal. Juventude e Educação. Continuar a colaborar com as entidades competentes, Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, Ensino Privado e Associações de Pais. Proporcionar estágios em contextos de trabalho. A Junta de Freguesia proporcionou cerca de 20 estágios em contextos de trabalho aos alunos do Governo de Escolas Cidade do Atrocamento, bem como dois estágios profissionais no âmbito IRP. Valorizámos o mérito. Atribuímos bolsas de estudo ao primeiro, segundo e terceiro ciclo do Ensino Básico e 12º ano, com ingresso no Ensino Superior e apoio à educação pré-escolar. Contribuímos com equipamento para as salas do futuro e de aprendizagem. do agrupamento de escolas, a saber, impressora 3D, placa indutora, forno e microondas, bem como para alguns projetos, nomeadamente, AgroDelta. Continuaremos a investir na educação, contribuindo para a equidade, informação, cidadania, projetos diversos, inovação e inclusão. Cultura. Integrar a freguesia numa convergência de cultura e identidade. Criar uma rede cultural que integre associações e outras instituições da freguesia com o objetivo de promover intercâmbios e parcerias entre si, extenciando públicos e maximizando recursos. promoção às ações de âmbito de formação artística em várias áreas. Indidar-nos esforços para dar continuidade à utilização do arte-espaço da freguesia pelas associações e instituições tais como a Universidade Sénior, o agrupamento de escolas, pelos alunos e por todos os autores artistas que querem divulgar as suas obras e as escolas na nossa já conhecida galeria. Protocolos. Os protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal do Entroncamento, com o Grupamento de Escolas de Cidade do Entroncamento, com a Incoproft Use, Fundação do Museu Nacional de Ferroviário, Instituto Padre António Vieira, Direção-Geral do Território. A intenção é manter e reforçar estes protocolos. Poder estabelecer outros sempre na convicção de que irão contribuir para a maioria da qualidade de vida dos fregueses, uma vez que é a função destes, que enviamos os nossos esforços. Determinação. Honestidade. Transparência. Inclusão. Inovação. Participação. Rigor. Competência. Foi e será uma constante desta equipa que agora se candidata. Antes de finalizar esta minha intervenção, deixo-vos esta mensagem para reflexão. Com convicções, valores e princípios, de forma determinada, empenhada e com competências, e com competência, juntos na construção de um futuro melhor, homens e mulheres, instituições e associações da nossa cidade, têm que se sentir como parte ativa da grande transformação, segura e vivida que queremos para a nossa freguesinha. boa noite, viva o entroncamento, viva a freguesinha de Nossa Senhora Fátima. Aplausos. 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 Vamos ficar agora a conhecer a equipa de Luís Filipe Antunes, Mário Balsa, Maria Fernanda Alves, Ricardo Antunes, Manuel Martins, Lúcia Dias Abelha, Carlos Alfaia, António Manuel Miguel, Liliana Rodrigues, Fernando Maurício, António Rodrigues, Marta Isabel Antunes, Paulo Emílio Alves, João Fernando Coelho, Margarida Rosa Alfaia, Ricardo Reis Costa, José Lopes Mirrado, Ana Margarida Farinha, Eugênio Vergamota, Joaquim Morato, Micaela Conde, José Agostinho Isosa, João Filipe Oliveira, Natália Fernandes, Carlos Oliveira, Filomena Gomes, Eduardo Filipe, Sónia Esther Santos, Eduardo Manuel Rodrigues, Anabela Cadete Diniz, Renato Prates, Clara Ferreira, Fernando Martins, Susana Isabel Brás, Sérgio Galdêncio, Maria de Fátima Oliveira, Luís Ricardo Liberado, Pedro Miguel Gomes, Alexandre Maria Vila, Emílio Alexandre Sobreira e Sara Paula Domingos. Uma salva de palmas para esta equipa candidata à Assembleia Municipal, da Câmara Municipal do Entroncamento. Vamos agora ouvir o candidato à Assembleia Municipal, Luís Felipe Antunes. Antes de dizer o que tenho que dizer, tenho que sublinhar aqui um aspecto, talvez um pouco fora do protocolo, que é dizer que estou aqui nesta condição, pela primeira vez na minha vida, isto é a minha primeira vez, e que depois de ter ouvido as intervenções anteriores, tão consistentes, tão bem estruturadas, tão completas, me sinto um bocadinho como um miúdo que vai para a escola pela primeira vez e acho aquilo tudo muito difícil, enfim, muito... de apertar o coração. Mas pronto, uma equipa destas tão boa, tão bem conseguida, tão experiente, permite-me a vontade para superar isto. Muito obrigado. A democracia é uma conquista civilizacional que vive da participação e do envolvimento dos cidadãos na vida pública. Por isso, foi com sentido cívico e com um imperativo de consciência, que como cidadão livre, aceitei o desafio de sair do conforto e da tranquilidade do quase anonimato para me envolver num projeto ambicioso, bem construído e liderado, no qual acredito como estruturante da melhoria das condições de vida dos cidadãos que aqui nasceram ou optaram por viver. Como candidato à Assembleia Municipal, órgão de poder local com competências deliberativas, sinto-me entusiasmado e confortável por integrar uma equipa forte, experiente e diversificada na sua composição, de qual o seu conjunto abarca os mais diversos setores e pontos de vista de cidadãos, mais e menos jovens, empresas, coletividades, associações, pessoas genuinamente determinadas em dar o melhor de si pelo entrogamento. Diferentes e plurais, independentes e livres, críticos leais, seremos na Assembleia Municipal um grupo coeso, focado na concretização do projeto em que acreditamos e pelo qual daremos o melhor de nós, procurando dignificar o poder local e o exercício do papel de representantes eleitos naquela hora. Cumprindo-se agora o bom ritual da democracia, decorridos 4 anos após a última eleição à Tárpica, em que aprendemos uma mudança de rumo, confiando na maioria ao Partido Socialista, por dia do projeto Uma Cidade para as Pessoas, liderado pelo Presidente Jorge Faria, somos novamente chamados a decidir sobre o futuro do nosso Conselho. Estamos hoje perante um momento crucial da democracia, aquele que as pessoas decidem o que querem e quem querem para governar o município. Sabemos que nestas eleições, mais do que discutir ideologias ou partidos, se confrontam pessoas reais, que conhecemos todos os dias, e propostas concretas para problemas do nosso cotidiano comum, cabemos-nos decidir entre dois caminhos ou opções políticas. Continuar a confiar no projeto iniciado há 4 anos, reforçando ou voltar atrás, rejeitando. Como sempre acontece nestas circunstâncias, apresentam-se-nos vários projetos políticos, suportados por diferentes partidos e lideranças, ambos merecedores do meu respeito, os quais certamente contribuirão para invict-se em um debate que agora se inicia e dignificar a democracia. Sabemos, no entanto, pela experiência democrática, quando se trata de escolher o próximo Presidente da Câmara Municipal, ou mesmo os Presidentes da Juniça da Euguesia, sermos confrontados com duas alternativas de poder, que se traduzem em duas opções. confiar em quem governa a sociedade há 4 anos ou voltar atrás e depor quem antes a governou durante 12 anos. Eu repito, 12 anos. Do meu ponto de vista, porém, esta segunda possibilidade suscita um conjunto de questões que não posso deixar de aqui colocar. Mas vamos agora mudar, voltar atrás. Porquê? Para quem? Confiar em quem levantou tantas dúvidas. Confiar em quem promete dar vida à cidade, mas lhe retirou. Confiar em quem promete segurança, mas criou condições favoráveis à insugurança. Confiar em quem promete o futuro, mas o hipotecuro no passado. Confiar em quem se tem insubstituível, mas revela a falta de humildade e sabedoria para reconhecer os seus próprios erros e fracassos? Ou seja, do meu ponto de vista, onde sobram presunção, vaidade e amadorismo, faltam certezas e ideias claras. Onde sobram ambição e carreirismo político, faltam currículo profissional e experiência de vida. Face a estas dúvidas, gostaria de vos deixar duas palavras e que estas possam chegar aos vossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, todo lado. A primeira dessas palavras é confiança. Confiança nas pessoas que aqui hoje se apresentam publicamente, confiança nos seus valores, capacidades e competências. pessoas a que eu reconheço e ouvo, o esforço feito nos últimos quatro anos quando empreenderam uma gestão rigorosa, séria, sem labirismos ou disfarce, em termos muito difíceis, quando, sempre que é certo ponto, o Poder Central, pensava que o dinheiro gasto com as pessoas era puro desperdício. Quatro anos em que foi necessário reduzir apesar da dívida e deixada na lista anterior, caracterizada pela precipitação e irresponsabilidade. Quatro anos em que, apesar de recursos muito limitados, esteve sempre presente o bem-estar das pessoas, a preocupação em desagravar impostos, desligir de forma equilibrada as finanças locais, ao mesmo tempo, se for implementando obras e atividades que deram mais vida à cidade, dinamismo às empresas e melhor qualidade de vida aos cidadãos. Confiança nestas pessoas, no seu sentido de responsabilidade, na sua coesão e na vontade firme de fazer bem e de fazer ainda melhor capitalizando agora a experiência adquirida neste primeiro mandato. Naturalmente, será justo reconhecer esta qualidade de gestão sim rigorosa, competente, quer ao trabalho desenvolvido ao nível do município, por o Presidente Jorge Maria Soutinho, quer ao nível da Junta Estratégia, pelo Presidente, no caso da Nossa Senhora de Fátima, Ezequiel, e no caso da São João Batista, o Rui Móris. Uma segunda palavra também é, uma vez mais, de confiança. Agora, confiança em vós, nas pessoas, nos cidadãos do entroncamento, com inteligência, no sentido crítico, nos é característico, pois, sem terra de fenómenos, não somos ingénos e não nos deixamos levar por certos fenómenos políticos bem conhecidos aos locais, sabemos dizer não a quem promete agora o que não fez em 12 anos. Sabemos dizer não a quem seguia por uma gestão irresponsável, sem visão global de futuro. Porém, a terminar, sinto que nos confrontamos com um inimigo silencioso, com o que está com difícil de vencer, com o desempenho plenamente retobrado. refiro-me ao desinteresse, à indiferença, ao abstencionismo. A ideia é que vai ficar tudo igual. São todos iguais ou são sempre os mesmos? Sobre-lhe uma vez mais o bem supremo quer democracia para dizer que sempre os mesmos ou sempre iguais é próprio das ditaduras de má memória e que a democracia nos impõe a todos o dever de participar e escolher livremente entre propostas e protagonistas bem diferentes, pois só com os cidadãos envolvidos se constrói uma cidade. Termino, finalmente, reafirmando a confiança e a esperança em vós. Com o vosso sentido de justiça, com o vosso empenhamento mobilizador, vamos reforçar o projeto para uma cidade mais coesa e dinâmica, mais sustentável e ambiciosa, com o rosto, uma cidade com o rosto, aberta e integradora, trabalhadora, justa e solidária, assente da sua identidade ferroviária, mas inovadora e moderna. Uma Cidade para as Pessoas. Viva o entormento! A Cidade para as Pessoas. 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 Em perna, no lugar, beber fogo a cantar Recordo, recordo com saudade Mais ou menos Escalha, mas, querida Os professores do corpo moral E a mulher que se adirá na tomia Envolvo entre mil de corações Que não vem de todas as lições Que cantar o jardim do velho carro Como o Santar Aonde durava-se este laço Onde ele estava nessa classe Aqui eu falo para os sete linhas Porque o senhor chamou ao palco Jorge Faria Jorge Faria Tem 60 anos Casado e dois filhos É professor de ensino superior E economista Recinto no entrocamento Tem doutoramento em gestão de empresas Na Universidade de África E tem a estar de sistemas organizacionais Em licença de turma e corria Na Universidade Técnica de Lisboa É presidente da Câmara Participou ao engajamento Desde outubro de 2013 Administrador não executivo Do Conselho de Administração de Administração das Águas de Lisboa e Porto do Tejo Administrador da Fundação Museu Nacional Ferroviária Desde outubro de 2013 Professor coordenador da Escola Superior de Gestão de Tecnologia Instituto Politécnico de Santarém Professor associado convidado do Departamento de Gestão da Universidade de Évora Presidente Diretor da Escola Superior de Gestão de Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém Entre junho de 2006 e abril de 2011 Sócio-gerente do Centro de Línguas do Entrocamento Desde abril de 2011 Sócio-gerente da empresa JFS Consultores A gestão limitada no Entrocamento Desde 1992 Diretor de Pessoal da RenovSA Entre 1989 e 1992 Chefe de Divisão de Recursos e Aprovisionamentos Da Portugal Telecom em Santarém Entre 1987 e 1989 Chefe de Divisão de Pessoal da Rodoviária Nacional em Torres Novas Entre 1985 e 1987 Técnico de Planeamento e Controle de Gestão da Rodoviária Nacional em Esbônia Entre 1979 e 1985 Professor Benicido Secundário em 1986 e 87 Em acumulação entre 78, 79, 77, 78 e 74, 75 Membro eleito da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima do Entrocamento Em Outubro de 2009 e 2013 E Presidente e Membro de vários órgãos sociais de associações A salva de palmas para Jorge Manuel Augustaria Chamo agora a equipa que me vai acompanhar Jorge Maria na Presidência da Câmara do Entrocamento Chamamos a equipa para construir uma cidade para as pessoas Hilda Maria Pinto Rodrigues Casada, 55 anos, duas filhas Licenciada em Direito na Universidade Autónoma de Lisboa Licenciada em Direito na Universidade Autónoma de Lisboa Hilda Maria Pinto Rodrigues Excitadora e reside no Entrocamento Tília Santos Nunes 56 anos, casada, dois filhos Mestre em Psicologia Licenciatura em Psicologia Curso de Educadora de Infância gestora de Recursos Humanos, docente do Instituto Superior e reside no entroncamento. José Francisco de Matos de Lioca, divorciado, há 57 anos, licenciado em Educação Física, professor, dirigente associativo e reside no entroncamento. Joana Luísa Rassalves de Matos Ribeiro, solteira, há 30 anos, licenciada em Serviço Social, assistente social, nasceu e reside no entroncamento. João Miguel da Costa Lopes, solteira, há 28 anos, licenciada em Medicina Médico e reside no entroncamento. David Coelho Ramos, Fernanda Maria Esteves Vieira, Francisco José Fulnes Gaspar, Rosa Maria de Matos Alves, Stephanie Marques Praia e Carlos Alberto Pato das Neves, esta equipa que vai lutar por ser novamente presidente da Câmara Municipal do Entroncamento. Vamos ouvir Jorge Faria, candidato à Câmara Municipal do Entroncamento. Muito obrigado, boa noite, e queria agradecer os vossos simpáticos aplausos e a vossa manifestação de simpatia. É de facto uma grande honra e é um prazer estar aqui hoje. E por isso também queria fazer um agradecimento especial aos nossos amigos que nos visitaram, que nos visitam neste gesto solidário, aos deputados António Gamay, deputados da Assembleia da República, António Gamay e Hugo Costa, e aos nossos amigos presidentes da Câmara de Torres Novas e da Marquinha, o Pedro e o Fernando Freire. Também aos vereadores que nos acompanham, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa solidariedade. Mas queria também dirigir uma palavra especial aos candidatos que agora foram apresentados, eu não sei se tiveram essa noção, hoje, nesta noite, foram aqui apresentados 100 candidatos. Infelizmente, para sermos rigorosos, eram 101, mas um candidato faleceu durante esta semana e deixou-nos, mas deixou-nos também a sua dignidade e a sua luta pela cidade em que vivia há muitos anos. Mas foram 100 candidatos que aqui foram apresentados, ou seja, 100 pessoas, 100 cidadãos da nossa cidade, disponíveis para dar o seu contributo em prol do interesse comum, em prol da nossa cidade. A todos agradeço a disponibilidade e a vossa generosidade. Todos estamos empenhados em contribuir para promover uma cidade e um conselho em que seja bom viver, trabalhar, estudar, uma cidade pensada e desenvolvida em prol das pessoas. Eu gostava de recordar que em setembro de 2013 apresentámos a nossa candidatura com um lema em troncamento uma cidade para as pessoas e divulgámos um programa assente num projeto de modernização e de qualidade que valoriza o território e as pessoas por uma cultura de responsabilidade e de inovação. Eu tenho desafiado as pessoas a visitarem, a revisitarem o nosso programa e apontarem-nos aquilo que nós não fomos capazes de fazer ou que fizemos menos bem. Houve, de facto, coisas que não fizemos bem, outras que não fomos capazes, mas eu posso e tenho, e passados estes quatro anos, eu posso afirmar perante vós que foi uma honra liderar uma equipa dedicada e competente e uma Câmara que diariamente procura cumprir com o nosso compromisso e promover a melhoria do bem-estar e do progresso da nossa cidade. E por isso posso dizer também com orgulho que nós cumprimos a generalidade a grande maioria dos compromissos que nos propusemos. Corrigimos a grave situação financeira daquilo que dámos e minimizámos os danos de compromissos anteriormente assumidos poderiam resultar em graves prejuízos para a nossa cidade. Reduzimos o IMI, reduzimos outras taxas e apesar do esforço da redução da dívida e da melhoria financeira da Câmara, investimos na educação, na cultura, na atividade económica, no ambiente, nas acessibilidades, na mobilidade, no espaço público. no saneamento, na habitação, na comissão social, aproveitando ao máximo a possibilidade oferecida pelos fundos comunitários. É aliás, devido ao traço da disponibilidade dos fundos comunitários que algumas das obras só agora ou estão iniciadas ou foram recentemente concluídas ou vão ser iniciadas. assumimos e temos vindo a procurar soluções para os problemas de segurança que existem em algumas áreas da nossa cidade. Não fizemos de conta que os problemas não existiam. Nós assumimos os problemas, mas são problemas complexos e temos tentado dar passos firmes, sólidos, para os resolver. E vamos resolvê-los nas várias dimensões que estes problemas têm. Promovemos de forma ativa ao princípio que todos os cidadãos têm direitos e deveres. Mas, obviamente, como eu disse há pouco, houve várias que nós trabalhámos menos bem. Comunicámos mal, provavelmente, demos pouca dimensão àquilo que íamos fazendo. Por exemplo, na juventude, há que temos de trabalhar mais, há que temos de ter mais capacidade não só de desenvolver projetos em prol dos jovens como envolver os jovens. Eu também gostava de dar uma palavra de apreço aos muitos jovens que aqui estão presentes, nos acompanham nesta candidatura que é sinal também que, apesar de nós não termos estado tão bem com os jovens, eles estão connosco e reconhecem que mesmo assim fizemos um trabalho válido tão bem nessa área. Mas, o Conselho de Entrocamento tem continuado a crescer. É o único Conselho do Médio Tejo em que a população continua a aumentar. É também o Conselho com a maior taxa de população jovem. Também, ao nível da atividade económica, nós, hoje, na Zona Industrial não há qualquer lote vazio. Nós conseguimos promover a captação de novas empresas para a Zona Industrial. Todos os lotes, e havia muitos por ocupar, todos os lotes hoje estão vendidos e há já novas empresas que se instalaram na nossa Zona Industrial. O número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional era em setembro de 2013 de mil, mais precisamente de mil e um. Em junho de 2017 são 673. Não será mérito único da Câmara Municipal, mas também dê-nos algum contributo e é uma satisfação ver que, apesar de ainda muitos inscritos no Centro de Emprego, esse número reduziu substancialmente. Isso, para nós é muito importante. O que é que queremos para o nosso futuro? Temos a missão de construir uma cidade que procure responder às necessidades das pessoas de forma sustentável e eficaz, garantindo o seu desenvolvimento e a coerção social ao mesmo tempo que promove uma utilização mais eficiente dos recursos e responda aos desafios das alterações climatéricas. Uma cidade das pessoas e para as pessoas, onde a inovação e a criatividade, alicerçadas nas mais avançadas tecnologias, contribuem para melhorar a qualidade de vida e se constituam como referência de âmbito local e regional. Uma cidade que seja capaz de apanhar o comboio e o desafio da inteligência e da inovação que permita ser mais eficiente, mais competitiva e mais atrativa. A nossa natureza ferroviária proporciona-nos características diferenciadoras que constituem a matriz da definição da nossa estratégia de desenvolvimento para a cidade. Vamos continuar o trabalho que iniciámos, o trabalho em curso e as prioridades do nosso programa centram-se em cinco grandes eixos estratégicos. Consolidar uma cidade para as pessoas, desenvolvimento económico, emprego e inovação, coesão social e cidadania, educação, cultura e esventude e, por último, uma cidade sustentável e uma cidade inteligente. Consolidar uma cidade para as pessoas através do reforço da valência residencial da cidade, da melhoria dos espaços de lacer e desportivos, da valorização de preocupação de eficiência na gestão pública e aumentar a capacidade da atração populacional do nosso Conselho. Vamos continuar a promover a regeneração urbana, da estrutura urbana no sentido de a modernizar, ordenar e tornar mais funcional e compatível com as exigências associadas à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da nossa cidade. Esta estratégia de desenvolvimento passa pela consolidação dos núcleos urbanos centrais que deverão assumir funções de atratividade, definindo novos percursos de utilização e percepção da cidade que deverão ter um enquadramento urbanístico e arquitetónico adequado. A obra de modernização do mercado municipal que está prestes a arrancar contribuirá decididamente para este objetivo. Pela importância que representa para a identidade e o troncamento enquanto comunidade, permito-me realçar igualmente a prioridade associada à requalificação do património e dos bairros ferroviários. O desenvolvimento económico e emprego e inovação. Vamos procurar tirar partida das assimilidades rodoviárias e ferroviárias. Aliás, o deputado António Gambeiro já lembrou que o Governo já assumiu através das infraestruturas de Portugal a ligação, a construção da ligação rodoviária entre as zonas industriais do entroncamento e dos riachos, as zonas logística do entroncamento e dos riachos e a A23. É de facto uma infraestrutura que vai permitir potenciar a captação de novos investimentos e de novas empresas. Vamos continuar a desenvolver parcerias com as empresas do universo ferroviário, seja elas transporte de pessoas de carga, de manutenção de logística ou património e turístico, de forma a aumentar ou pelo menos manter a atividade económica e o emprego neste setor. Vamos continuar a trabalhar para apoiar as empresas existentes e facilitar a vinda de novas empresas. Vamos integrar nos circuitos turísticos regionais o motivo do convóio e da ligação ferroviária com especial destaque para os desafios de promoção do Museu Nacional de Ferroviário. O emprego constitui uma dimensão fundamental para elevar a dignidade dos cidadãos para a sua inserção social e para a promoção da riqueza. Vamos dar continuidade às parcerias que estabelecemos nesta área, especialmente dirigidas ao empreendedorismo e a criação do emprego para a melhoria da vida das pessoas. O extremo promover coerção social e cidadania. Vamos continuar a intervir ativamente promovendo políticas sociais de apoio aos mais vulneráveis visando a sua integração e qualificação. Vamos trabalhar de forma articulada como temos feito com grande sucesso. Com ação das instituições com competências nestas áreas. Os investimentos nesta área continuam a ser especialmente dirigidos para a inclusão social ativa, desenvolvimento local e para a igualdade de oportunidades e combate às discriminações. O apoio de outros foi e continuará a ser uma prioridade deste executivo. Através da implementação de projetos inovadores da melhoria da qualidade de vida e embelecimento ativo que, entre outros, eu posso sublinhar o projeto que recentemente iniciámos chamado 10 mil vidas que abrange já 100 idosos através do projeto de teleexistência que permite que os idosos possam permanecer mais tempo nas suas casas e possam ter níveis de apoio à distância ou de proximidade muito elevados. Na educação, cultura e juventude vamos continuar a promover um projeto educativo e cultural integral promovendo a participação ativa dos vários agentes educativos e culturais. A educação constitui uma das competências do município a quem compete promover o desenvolvimento integral das populações. Estas competências ou esta competência exercem articulação com o poder central e no respeito pela autonomia das escolas do grupo de escolas. E concretiza-se pelo desenvolvimento de uma carta educativa que já desenvolvemos em que envolve ou que se afirma os valores importantes da educação e que compromete toda a comunidade de forma a potenciar todos os cursos disponíveis em proveito de um bem maior que todos prezamos que é a educação. Estamos disponíveis para manter e aumentar o exercício das competências descentralizadas da educação nomeadamente ao nível da contratação pessoal não docente património equipamentos comunicações componente apoio à família a ação social escolar etc que apesar de implicar investimentos elevados no parto município são determinantes para a melhoria do acesso escolar são determinantes para a melhoria para nós formarmos jovens qualificados e com mais competências para o futuro as obras de cooperação do Cine Teatro São João estão prestes a arrancar vamos voltar a ter um equipamento de qualidade na nossa cidade vamos construir e é um compromisso vamos construir uma nova biblioteca para a cidade daremos especial atenção aos jovens e apoio aos jovens promovendo políticas de inserção e educação e de inserção no mercado de trabalho vamos criar um centro próprio para a juventude cidade sustentável e inteligente a mobilidade urbana sustentável constitui uma questão fundamental na construção peço desculpa de um modelo de desenvolvimento urbano neste sentido as nossas ações que vamos implementar irão contribuir de forma eficiente e sustentada para a melhoria da qualidade do ambiente urbano e promover os objetivos e o desenvolvimento sustentável da estratégia Europa 2020 vamos continuar a racionalizar os consumos energéticos as redes de equipamentos públicos e coletivos e promover a eficiência energética este beijo visa ainda melhorar a acessibilidade aos municípios e como eu disse há pouco contamos também e temos contato sempre de forma muito presente e ativa com o apoio dos nossos escutados eleitos na Assembleia da República António Gamaio com Costa e Dália Serrão que não pode estar presente por compromissos que à última da hora mas que mandou uma mensagem de felicitações e de sucesso para a nossa candidatura e que eu aqui publicamente queria também agradecer relativamente à estação do entrocamento vamos continuar a existir vamos continuar a propor junto das infraestruturas de Portugal junto do Governo Central a construção de uma passagem inferior ou de outra que seja adequada que liga as duas partes da cidade e facilita o acesso direto a cada uma das plataformas de forma cómoda e segura que melhora as condições de segurança de acesso à estação ferroviária e facilita o acesso de meios de povo a solução que temos não nos serve não serve as pessoas que viajam de convóio não serve a cidade do entrocamento não serve todos aqueles que vêm apanhar o convóio na nossa cidade a computização desta passagem inferior pedonal e ciclável permitirá igualmente ligar a rede ciclovias da cidade que temos planeado vamos construir integrada no nosso plano de mobilidade e sustentabilidade é uma ideia para mudar a cidade para alterar completamente o paradigma da cidade nós somos determinados e vamos manter as nossas propostas junto do Governo Central e das infraestruturas de Portugal a concretização destas orientações estratégicas apenas será possível com o apoio com o envolvimento ativo de todos os membros que constitui a nossa comunidade e com a adoção de medidas que deem maior consistência e eficácia às nossas decisões coletivas por isso eu conto convosco nós contamos convosco vamos continuar a manter o rigor e a transparência da gestão o entrocamento não pode nem deve perder este desafio conto convosco para vencermos o nosso futuro viva o entrocamento vamos construir uma cidade para as pessoas juntos venceremos juntos vamos ganhar agradeço Aplausos